Eu acho que a imitação é uma... É uma homenagem, com certeza, irmão. Você parou o seu tempo pra, tipo, você fazer... Viver... Você encarnou outra pessoa ali. Depende disso daí, na questão disso daí. É uma homenagem pro bem, é uma homenagem pro mal isso aí. Os dois receberam o Lula aí, comunistas. Comunistas de casarão. Por que vocês nos dividem essa casa aí com os vagabundos aí, mestres aí? Eles estão no quarto, eles estão embaixo. Não são os queijistas? Nem sempre é uma homenagem. Caralho, é muito bom, mano. Eu pensei que era assim. É uma imitação, velho. Vagabundo, você tá acostumado com coisas vagabundas. Os patriotas estão aí na porta, ok? Vão destruir essa casa, olha aí. Destruir isso, olha aí, pô. Ninguém aguenta mais. O pó de pá, lixo! Lixo! Que ganha verbas aí da Rua Lei, pô. Essas camisas dele, é tudo impresso com o dinheiro suado do povo de bem. Que não pode portar uma arma. É nosso, é nosso salário. Você não pode hoje, no governo do Lula aí, ter um fuzil pra se defender, pô. Você não pode mais comprar uma metralhadora. Pra você defender a sua família de um gay. Que quer entrar na sua casa e transformar seus filhos em gaysiças. E ensinar coisas erradas. Fora do cristianismo aí. Enfim, pode não ser uma homenagem. Pode não ser uma homenagem. Porque ela pode ser... Ela pode ser uma maneira de desnudar alguém também, né? De... De desmascarar alguém, entendeu? 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 Tchau.